Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Chip, trazendo mais um vídeo pra vocês, e no vídeo de hoje, galera, a gente vai brincar aí com a Sheitech. Caralho! Como que esse cara chegou aqui tão rápido? Bom, a gente tá aí brincando aí com a nossa querida Shei. Vai ter um cara de colete aqui. Bom. Nossa, mano, cagou. Bom, então a gente vai brincar aí com a Sheitech um pouquinho só. Caiu. Não, mano, para de papar o kill. Ai, meu Deus, sai! Puta merda! Porra, os caras tão travando a gente ali, mano. Tem dois coletes de titã. Tá foda. Sai pra lá. Sai. Mano, deu um double kill até agora, mano. E a gente tá aí, jogando de sniper e fren... Opa, cadê o cara? What? Nossa. Para. Agora, eu vou ter que concordar com o rapaz ali. Ele falou, para. Porque, cara, o que eu fiz ali foi... Ai, caramba. Para, 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 para. Nossa. Nossa, mano! Por que que não deu perfurante, cara? Pô, agora eu fiquei chateado, cara. Bom, então, galera, tamo aí brincando e se divertindo aí, cara. Era para... Era para vir... Era para vir sem... Opa. What was that? Nossa. Viado, sai fora. Sai de colete que tanca. Nossa, eu tô lagado. Tô lagadaço. Tu tá de... Tu tá de... Bom, vamos lá, né? O cara tá de drag 9, chorando para shaytech. Bom, eu tenho que chorar. Caiu. Vai fora. What the fuck? What the fuck? Eu caí? Como assim, mano? Não tem colete que tanca. Que bosta. Não, caralho. Eu acerto o cara, o cara cai, mano. Que bosta. Tem uma raiva disso. Mata logo, mano. Mata logo, mata logo. Vamos lá, vamos lá. Desculpa aí, galera. Que aconteceu um probleminha aqui. Com a gravação. Deve ser um probleminha aqui com a gravação aí. Ai, meu Deus. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Deve ser um probleminha aqui com a gravação aí. Ah, eu tive que parar. Desculpa. Bom, mas a gente já voltamos aí. É... E, cara... Eu tô achando que eu tô a bala. Nossa! Que isso, mano. Aí você... Matou a pau agora, hein. Nossa, acertou, hein. Caramba, o pessoal aqui começou a jogar, hein. O pessoal começou a clicar, hein. Cai. Vai fora. Nossa, agora vacilei. Vacilei aqui. Mano, mas até que... Por incrível que pareça, nós estamos errando muitos tiros. Estão errando os mesmos tiros do bom. Porque eu sempre errei, cara. O cara veio mirar no outro e ganhou eu de... Bônus, pra vamos dizer assim. Ai, meu Deus. Não! Nossa! Os caras estão tudo na base, mano. Que bosta. Que bosta. Opa. Tem uma bugada aqui agora. Nossa! Agora... Bom... A bugadinha tensa aqui agora, mano. Meu Deus. Olha, que bosta. O cara começou a jogar, mano. Começou a jogar o... O cara que tá de colete titânia. Ai, caralho. Aumenta o DPI do nada, essa merda aqui, mano. Tá. Fico puto com isso. Bom, eu estou... Eu estou gravando aqui, galera. Se vocês puderem me mover de volta pra lá, eu vou ficar muito... Obrigado. Tem um pessoal... Pessoal atencioso no clã. Tudo de bom, né, cara? Então, o pessoal muda a gente de sala, pá. Foda-se sua vida. Não! What? O que que é isso? Bom, então, galera, espero que vocês... É, estejam gostando desse gameplay aqui que tá um pouquinho frenético aqui, mas eu não tô comentando muito. Porque eu acho que eu aumentei o DPI dessa bosta sem querer. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu tinha aumentado mesmo. Bom, agora voltou ao normal. Não! Nossa, véi. Que vacilo, cara. Bom, a galerinha ali do outro time ali também tem um pessoal balinha que joga nice. Ah, três PC, mano. Que coisa feia. Uou! Vacilei aqui, hein. Fiquei quietinho e vacilei, hein, mano. Que bosta. Nossa, mano. Joga nice esse... Oh, porra. É o cara de... Nossa, o que que eu fiz aqui agora, mano? Quem... Oh, eu não acertei esse cara, mano. É impossível. Bom, de vez em quando. Ah, ele acerta, mano. Ele tá cagado da porra. Esse cara, mano. Cara, como assim eu não acertei nenhum desses tiros, cara? Nossa, mano. Que vacilo. Vacilação minha agora, hein. Tancou. Tancou. Tão um tiro no pé. Tão um tiro no fundo aqui. Tão um tiro no fundo aqui. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ô, porra. Bom, vaza, vaza, vaza. Vaza. Vem pra cá. E mira lá no fundo, lá. Tá me deslizando. Você vai acertar. Acertou um no scope. Opa, derrubou o cara. Acertou no scope. Dá um... Dá um triple kill lindo. Que que é isso, mano? Joga nice, sniper. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se divertido assim como eu nessa gameplay aqui. Em que eu me diverti demais. Nossa. Vai falar pra mim, que eu demirou. Bom... É... Cadê os caras? 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 Eita, pô. Não, não, não. Agora você vacilou. Tremesamente. Mas ainda consegui ficar em primeiro lugar. 44 barra 27. É... Então é. Fica assim. Valeu. Falou. E eu fui. Até a próxima.